E essa é pra quem tem o cavalo show papai Eu digo assim Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Chega na luz do outro, o touro sai voando e vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela e meu cavalo sai Chamou na canhota e o touro cai e a galera grita em voz alta E essa é pra quem tem o cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Show papai! Semana volta! Oh raquera velho!